Música Salada Mista pra vocês, direto do Biquíni Club Hoje com uma festa diferenciada, com essa festa mesclando o som eletrônico e o som sertanejo Pra quem gosta, beleza? Demorou? Então vamos aí ver o que acontece nessa super farra, beleza? Demorou então, hein? Vem comigo! Música Ela não anda de salto alto, saia curtinha, mas fica no chão no pagode Perte a linha... Aqui no Biquíni, é o público mais bonito da região, viu? Um elefante e todo mundo curte o Fada Mista junto Agora é um programa, viu? Sensacional Olha a linha, se você vier aqui, ó Você vai sair de um jeito ou de outro Ou você sai de uma super foto do nosso querido Augusto Ribeiro Ou na entrevista do Salada Mista, é ou não é, parceiro? Com certeza, ó A entrevista do Salada Mista vai sair bem, viu? Você é um ótimo apresentador, viu, cara? Ai, velha Ei, nera, ó Se você continuar me chavecando desse jeito Eu vou comer você no final de noite Não olha pra homem, não dá mole pra mulher Quando quer diz que não, quando diz que se não quer É toda maluquinha, uh, toda atrapalhadinha Meu Deus, mas ela é top Eu vou partir pra cima É toda maluquinha, uh, toda atrapalhadinha Meu Deus, mas ela é top E eu não ganho nada E eu nada Caixa Gavetava dentro Vai dormir eu e o Maurão no hotel hoje Eu, o Maurão, umas duas, três bandidas Esse bumbum grande Só caga Você já brincou de Ronaldo? E brincou com o Quindelogo algum dia? Tá iludido É verdade Nunca brinquei, nunca brinquei, nunca brinquei Não, tem outra coisa O céu também é, não? Esse bumbum grande só caga É toda maluquinha, uh, toda atrapalhadinha Meu Deus, mas ela é top Eu vou partir pra cima É toda maluquinha, uh, toda atrapalhadinha Mas ela é muito top Eu vou partir pra cima E aí, Evandro Henrique? Ela é toda atrapalhadinha, hein, rapaz? Eu sou a Fabiana Simões Uhul Agora você, minha linda Andressa Lima Toma a volta também Agora falando A curta e grosso modo Tem homem gostoso no biquíni ou não? Vão do mundo, delícia! Uhul! Top da galáxia, uhul! Uhul! Salve o Corinthians! Os campeões dos campeões! Vocês viram Que a lei da gravidade foi aprovada agora? A lei da gravidez? Não, pão ou nada Só observo Qual foi a fruta que caiu na cabeça do cara Que descobriu a lei da gravidade? Cri, cri! Morango, velho Não! Tô aqui com esse belo casal É casal de namorados ou é casal de amigas? É amigo! É um casal bonito Vocês se conhecem de onde? Não! Viu? Há muito tempo Quando? Desde que a gente nasceu Vocês já brincaram de médico quando eram mais novos? Não, não, não! Já, já operei ela Não, não, não! Meu amigo, que tá fazendo aniversário hoje Beijo! Manda um beijo pro Hitoshi Vamos lá Manda um beijo pro Hitoshi Manda um beijo pro Hitoshi Aqui Desculpa de Rubirai Fazendo o Vôlei Brunavela 10, 1900 e Balinha Vem a apresentar uma homenagem ao Hitoshi Parecendo de coração mesmo Olha, deste lado Tem o risco de fazer um backup na noite seguinte E dar aquele blackout na memória ou não? Não, não, não! Tô trabalhando Vou fazer um convite pra todos esses marmanjos que tão em casa E que provavelmente, depois de te verem, vão soltar uma pipa Gente, olha o biquíni, que casa linda Cheia de mulher bonita O que vocês tão fazendo em casa? Fala sério, vem pro biquíni Sexta-feira é dia de biquinar E cantando uma música, você falou Vó, tô estourado Meu baterista é um viado É verdade ou não é? Não, não é verdade O baterista é casado, coitado É só brincadeira Coitado, né não? Me fale Tiaguinho É Quando você fala hinho, você já assimila com outra coisa É por quê? É porque seu pinto é pequeno? Cara Aqui, ó, galera É pequeno, sim Ah, não, não É pequeno Fala a verdade Vê, fala Você pretende lançar mais algum trabalho novo pra galera de Sorocaba? A gente tá lançando agora o segundo CD Com a participação do Guilherme Santiago Que tem também a música O nome da música é Agora Comigo É Assim, né? Vai pras manhã que larga do namorado Vai balada divertir Fica arrependido e pede pra voltar Amo, Marvadona Então, se quiser, fica disponível pra você agora cantar um trechinho pra galera É assim E não importa Pode até pensar que eu estou sofrendo É loucura sua, eu não tô querendo mais você Então se toca Para de chorar porque não tem mais volta Eu te avisei, você fechou a porta Agora comigo é assim Só vou gostar de quem gostar de mim Então vai meu parceiro Manda um beijo pra galera de região agora Um abraço pessoal do Salada Mista Pessoal de toda a região de Sorocaba Enfim, todo o pessoal aí que tá curtindo a gente aí Obrigado por assistir E pega os meninos que é bom, viu? Violento menino, gente boa É galera, essa foi mais uma cobertura do programa Salada Mista pra vocês Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever na nossa página E também de visitar o Bikini Club Que como vocês viram, vale a pena Então vamos lá Quer ser repórter por um dia Igual eu Então vai Tira uma foto criativa Segurando o microfone E venha participar comigo Valeu e até a próxima pessoal Aquele beijo Tchau Tchau Tchau